Hoje o dia Ou não queria ver Nem as tardes de verão Não eram mais vermelhas Como eu estia então E quantas vezes me peguei Caminhando em seus braços Me perdi e tropecei Confuso nos próprios passos Quantos dias ainda virão Sem nos tornarmos azuis Esperando que nós cessem Flores no asfalto Poeira e ácido E quantas vezes eu errei Olhando pro passado Me perdi e tropecei Confuso nos próprios passos Quantos dias ainda virão Sem nos tornarmos azuis Sem nos tornarmos azuis Esperando que nós cessem Flores no asfalto Poeira e ácido E quantas vezes eu errei E quantas vezes eu errei Olhando pro passado Me perdi e tropecei Confuso nos próprios passos E quantos dias ainda Me perdi eking Me perdi e tropecei Confuso nos próprios passos E quantas vezes eu errei Música And I'm waiting without you Wait for it out to you Wait for it out to you Through the storm we reached the shore You gave it all but I want more And I'm waiting for you Wait for it out to you Wait for it out to you I can't live Wait for it out to you And you give yourself away And you give yourself away And you give And you give And you give yourself away My hands are tied My body bruised to God be with Nothing to win And nothing left to lose And you give yourself away And you give yourself away And you give And you give And you give yourself away And you give yourself away Would it out to you Would it out to you Would it out to you I can't live Would it out to you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto